Olha só quanto post-it que eu fiz aqui em casa, usando materiais simples e gastando muito pouco. Afinal, post-it é uma coisa muito cara. E com as dicas que eu vou dar pra você neste vídeo, você vai aprender a fazer post-it de diversos tamanhos, formatos e cores variadas. Ah, e antes da gente começar, eu quero pedir pra você já deixar o seu like neste vídeo, pra que ele alcance mais e mais pessoas. Dessa forma, você vai estar me ajudando muito. E você não esquece, se você é novo por aqui, inscreva-se no botãozinho aqui embaixo, porque eu estou sempre postando vídeos, dando dicas, tudo relacionado ao mundo da papelaria. Vamos começar pela lista de materiais. Começando pela folha de sulfite colorida. Eu tenho esse pacote da Espiral, de 90 gramas. E são folhas neon, são bem bonitas. Gente, eu deixei uma opção também pra vocês de pacote de folha de sulfite de 75 gramas, aqui na descrição do vídeo. Até melhor pra gente fazer o post-it. E ela tá bem em conta, então clica lá depois pra vocês conferirem. E também tem a opção de você ir na papelaria do seu bairro, próximo à sua casa, e comprar folhas de sulfite avulso. Porque uma folha de sulfite vai te render muitos post-its. Próximo material. A gente vai precisar de cola líquida, cola bastão e uma tesoura. Olha só os materiais. São apenas três materiais e super simples. Eu tenho esses dois modelos de post-its aqui na minha casa. Um pequenininho e um grande, que a gente vai usar como os primeiros modelos pra gente começar a fazer os nossos post-its. Começando por esse grande aqui. E pra isso a gente vai precisar de uma folha de sulfite. Eu peguei essa folha de sulfite verde. E o primeiro passo é a gente dobrar ela ao meio. Dessa forma aqui. Mede bem certinho as pontinhas, ó. Pontinha com pontinha. Isso é bem importante. Tá? Deixa ela bem retinha. E passa, ó. O dedo. Marca bem. Assim. Aí você abre ela. Tá vendo que ficou uma linha aqui? Agora você vem com a tesoura e corta ela ao meio. Bom, agora o segundo passo a gente pega uma metade da folha e dobra novamente. Dessa forma aqui, ó. Bom, agora você coloca outra sulfite aqui debaixo dessa marquinha que você fez. Olha só. Não precisa dobrar as duas metades. Você coloca ali debaixo e segue essa linha que você já fez no meio e corta novamente. Olha só. Ficou aqui, então, quatro partes. Agora a gente pega mais uma. A gente vai fazer isso aqui, ó. Agora você pode juntar essas três partes que ficaram aqui. Colocar essa da sua primeira marcação em cima delas e cortar novamente. Olha só, gente. O total foram três cortes e nos renderam, então, oito post-its que ficou exatamente do mesmo tamanho do nosso post-it original. Olha só. Vamos para o segundo modelo, que é esse post-it pequenininho. Vamos precisar de uma folha de sulfite e vamos cortar três vezes como a gente fez no anterior. Pronto, cortei aqui. Agora a gente vai juntar todas essas oito partes e a gente vai cortar novamente. Pessoal, o processo é o mesmo como a gente fez no anterior. A gente vai dobrar mais uma vez esse aqui ao meio. Olha só. Pontinha com pontinha, bem retinho. Marca bem. Olha só. Ficou essa marcação? Você pode agora vir e cortar de quatro em quatro aqui, ó. Não precisa vir marcar com a régua, nada disso. Bom, esse foi o quarto corte, tá, gente? Agora a gente vai para o quinto e último corte. E é repetindo o processo novamente da mesma maneira, tá? Prontinho, pessoal. Olha só. Uma folha de sulfite rendeu 32 post-its. Eu falei para você que uma folha rendeu muito post-it. Olha só como que ele ficou. E ele ficou igualzinho o post-it original. Olha só. Mesmo tamanho do post-it que a gente compra já na papelaria, que é muito caro. Olha só. Gente, é muito ruim ficar com todos esses post-its assim soltos, né? Acaba perdendo e suja todo o post-it. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar eles bem organizadinhos, bem arrumadinhos assim, ó. Olha só. Deixa assim todos eles bem juntinhos. Vai vir agora e passar a cola aqui em cima, gente. Olha só a mágica que aconteceu. E passa o dedo assim, tá, gente? Põe a cola e passa o seu dedinho aí para espalhar bem. Ele vai ficar bem juntinho. Olha só. Dessa maneira aí, ó. E agora você vai deixar ele secar. Então, para isso, você vai precisar de um grampo ou um prendedor, um pegador desse daqui, assim, ó. E coloca ele aqui, assim, ó. Não encosta até lá no final. Deixa assim, ó. Tá vendo? Esse espaço para não grudar a cola ali. E deixa ele quietinho, esperando ele secar no tempo dele, tá, gente? Sem pressa. Gente, e esse maior, que foi o primeiro que a gente fez, vocês podem também, tem a opção de colar eles em pé. Não precisa colar assim, deitadinho, não, tá? Cola nessa parte aqui em pé, olha só. Enquanto eles vão secando, eu vou te mostrar outras ideias. A próxima ideia é a gente criar marcadores de páginas. Olha só que legal! Para isso, eu peguei folhas de sulfite roxa no formato do post-it pequenininho. Aquele post-it que a gente criou, que foi cortado cinco vezes. E agora a gente vai cortar uma sexta vez, tá bom? Então, ao invés da gente cortar ele assim na metade, a gente vai fazer ele em pé. Então, você coloca pontinha com pontinha assim na horizontal e você aperta bem, para ficar essa marcação aqui no meio, tá bom? Vou colocar a primeira da nossa marcação. Aí vem com a tesoura aqui. Gente, olha só! Uma folha de sulfite rende 64 marcadores de página. Olha só, isso é incrível, gente! Você tem post-it aí para o resto do ano, quase. Olha, gente! No laranja mesmo, eu usei uma folha de sulfite inteira. E olha só, criei vários modelinhos aqui de sulfite. Ó, já estão colados, tudo certinho. Nossos bloquinhos, olha só. Gente, olha isso! Rende muito o post-it, gente! Gastando muito, muito pouco! Ah, e eu vou ensinar vocês a fazer esses dois modelos aqui também, hein? Vamos para o primeiro modelo de marcador, que você vai pegar um post-it e vai fazer essa marcação aqui, ó, como se fosse um triângulo. Você vai medir um centímetro aqui na lateral e nove centímetros ele no meio. Vai ficar assim. A gente vai pegar uns quatro post-it aqui, ó, para a gente já fazer o nosso recorte. Vai usar ele como molde, tá, gente? Então, é importante colocar ele bem certinho, para a gente vir e recortar. Olha só! Prontinho! Agora a gente vai pegar aqui e vamos terminar o restante aqui, ó. Prontinho! Olha só! Muito fofinho! Agora, o próximo modelinho é a gente fazer esse triângulo, assim, com o biquinho para baixo. Você vai medir também uns centímetros na lateral e no meio nove milímetros, tá bom? Desse jeito aqui, ó. Pode tirar a print da tela aí, tá bom? Então, a gente vai pegar mais quatro aqui, ó. Todos bem juntinhos. Então, eu venho e corto aqui, bem em cima da marcação que a gente já fez. De novo, o mesmo processo, com muita calma. Prontinho! Olha só! Que lindo que ficou! E para a nossa última ideia, é você soltar a sua imaginação, usar a sua criatividade mesmo. Pega aí o objeto que você tem na sua casa, de vários formatos e tamanhos diferentes. Aqui, eu vou usar esse formato, esse objeto aqui do coração, para a gente fazer vários post-its fofinhos de coração. Para isso, a gente vai pegar uma folha de sulfite e dobrar ela ao meio. Coloca aí o seu objeto, no caso, o meu coração. E vou usar uma caneta para a gente fazer a marcação dele aqui, ó. Vou fazer vários coraçõezinhos. A ideia é aproveitar bem a folha, para a gente ter o máximo de post-its. Olha só como que ficou todo marcadinho a nossa folha de sulfite. Agora eu vou vir e vou recortar todos esses coraçõezinhos aqui. E como eu dobrei a folha de sulfite ao meio, assim, cada coraçãozinho que eu estou cortando, ele já vai sair dois. Já facilita bastante o processo. Olha aí, gente! Uma folha de sulfite rendeu aqui 22 post-its de coração. Gente, é muito post-it. Olha isso, que coisa mais linda! E você consegue também fazer os bloquinhos de coração. Nesse modelinho aqui. Olha só, esse amarelo neon e esse de coração rosa também. Olha, já está formado os bloquinhos coladinhos. E olha só que lindo! Você pode passar a cola em cima ou também nas laterais, tá bom? E olha só que lindo que eles ficaram! Olha só, gente! Aqui está todos os post-its que eu fiz. Gente, olha esse bloco maravilhoso aqui de post-it. Olha isso! Incrível, né? Aqui eu usei 10 folhas de sulfite e ele me rendeu 80 post-its. Gente, olha que massa! Muito top, né? E olha a colagem dele. Ele ficou perfeito. Ficou a colinha transparente. Ficou lindo, lindo, lindo. Eu vou usar muito esse bloco aqui nos meus vídeos, tá? Esperem! Esse foi o que a gente fez no começo do vídeo. Olha só, a colinha ficou transparente. Ele colou, já está firminho aqui, certinho. E o rosa também. O rosa a gente usou 32 post-its. A gente colou 32 post-its, né? E também ficou perfeito a colinha. Bem colado, bem firminho. Agora eu vou colar aqui no caderno pra vocês verem. Vamos pegar um formatinho de coração. Olha só, destaca super fácil também, né? Então a gente vem com a cola bastão e passa inteira no seu post-it. Aí você vai ter um caderno decorado, gastando muito, muito pouco. E vai ter muitos, milhares de post-its aí. Olha como ele destaca, gente. É igual um post-it, sério. Eu estou muito apaixonada. Façam também aí na sua casa e me conta aqui quantos post-its vocês também conseguiram fazer. Olha que lindo que ficaram os nossos post-its colados aqui no caderno. E agora me conta aí, qual foi o seu post-it favorito? Qual que você mais gostou? Te espero no próximo vídeo. Um super beijo. Tchau, tchau. Fui!